Em Marrocos, o Partido Autenticidade e Modernidade terá vencido as eleições locais com 20,7% dos votos contra 17,1% do seu rival, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, liderado pelo atual Primeiro-Ministro. Os resultados preliminares estão a ser avançados pelo Ministério do Interior, que adianta que a participação nas eleições foi de 52,3%.